Olá, galera! Aqui é a Reu e fazemos um game extremo para vocês, meu povo ovo! Sim, não é apenas um game extremo, é um game extremo onde o filho da Granny, Sr. Buck, está no esgoto. Isso mesmo. Como o filho dela está por aqui, gente, eu já vou deixando de palavra secreta, filho, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem, filho, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Ai, meu Deus! Deixou aí o likezão, comentou, filhão. Bora para o game que estou com medo. Gente, vocês viram um braço humano ali, né? Ai, Renatinha, a Granny é humana, né? A Granny é humana. Gente, eu não sei, né? Porque ela é meio que... Ela é uma morta-viva, né? Então ela não é humana, humana. Ela é meio que um zumbi, sei lá o que seria. Agora, olha o que vai acontecer agora. Olha o Bucky! Bucky! Galera, o Bucky simplesmente está por aqui! Meu paizinho do céu, e será que a gente vai conseguir... Será que ele está no esgoto também? E será que a gente vai conseguir escapar do Bucky no esgoto? É, galera, já coloquem aí o que vocês acham, hein? Bora lá que eu vou começar com as minhas táticas esgotenses, que é sempre matar a Granny na sauna, né, gente? Por quê? Porque na sauna, como vocês viram, é a morte que mais demora no extremo. Então matei ela na sauna, já pré-montei a arma aqui, e vou para a parte que para mim é mais difícil, que é pegar a segunda parte da arma, gente. Para mim, essa é a parte mais difícil do extremo. Vamos ver se vai dar certo. Não pode ter erros! No extremo, você não pode errar! Você só pode acertar, porque se você errar, você vai se lascar. Eu vou até fazer uma música depois para o extremo, gente, porque Minha Nossa Senhorinha do Céuzinho Mamãezinha, pelo menos está aberto aqui, vamos ver se ela já abriu ali. Eita, que abriu, mas travou. Travou, eita, não sei se vai dar tempo. Ela deixou espertamente a lasqueira ali travada. Gente, vocês estão ouvindo uma ofegância aí? Ó, vou parar de falar. É o Picles que chegou aqui do passeio e não quer sair do meu lado, e eu tenho que gravar, então... Beleza, galera, conseguimos, conseguimos. Eu vou até aumentar o som aqui, para eu poder ouvir melhor, porque a gente chegou do passeio agora e ele está todo ofegante, Galera. Ele fica todo sem ar. Vamos lá, meu povo ovo! Já sei, já sei, peraí. Vamos carregar a arma. Deixar a arma aqui de boa na lagoa. E matar ela, porque... Gente, matar ela na sauna é melhor do que matar ela com a arma. Acreditem se quiser. Ela fica mais tempo presa. Porque ela fica o tempo presa na sauna e depois mais 15 segundos. Então, totaliza uns 35 segundos dela aqui, Galera. Vamos pegar aqui. Ai, meu Deus! Agora a gente também tem que... Ah, agora eu acho que não vai dar. Eu acho que a gente vai ter que ir muito rápido. Eu acho que a gente vai se lascar. Meu Deus do céu! Ó, quando dá o 15 segundos é que é preocupante. Começou a ficar preocupante. Dez... Nove! Conte comigo! Oito... Sete... Seis... Cinco... Quatro... Três... Dois... Agora a gente não pode fazer mais barulho, gente. Como vocês viram... Tá bem preocupante. Ih, lascou. Tá me dando até dor de barriga agora. Minha nossa senhora, eu nem sei pra onde eu fui. Ai, minha barriga tá doendo. Eu tô com medo dela bem vir pra cá, gente. Vai, 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 vai. Gente, deixei aqui bem pertinho porque eu tava com medo de não dar tempo, né? Afinal a gente tinha feito barulho... Olha lá, ó. Quase que não deu tempo, certo? Eu tô com medo de passar aqui e morrer, mas vamos lá. Eu vou pegar essa almofada de gelo e deixar ela num lugar melhor pra gente. Porque aqui a gente fica fazendo muito barulho, principalmente no extremo, né? Então, ó. Vou deixar a almofada ali. E aí a gente já pega a nossa arma. Logo, logo ela vai congelar de novo, gente. Porque é muito barulho que a gente tá fazendo, né? E é muito difícil não fazer barulho no extremo. Até que tá de boa. Ah, foi só falar... Oba, que congelado! Eita, eita, eita. Aí agora, o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar... Ai, acho que fui ousada. Não era pra fazer isso ainda, mas vamos lá. Temos 15 segundos. Acho que não vai dar tempo. Acertei. Acertei. Só que agora eu vou ter que me esconder aqui, ó. Que ela já deve tá vindo. Sabia, ó. Foi por muito pouco, galera. Eu sabia. Agora, como a gente vai fazer ali na escada? Não sei. Não sei. A gente vai ter que esperar bastante ela descer. Apesar que eu posso fazer isso aqui, ó. Tchau. Ha, ha, ha. Trouxa. E aí eu pego aqui e volto. Beleza. Eu esqueci. Que eu tinha deixado carregado, gente. Mas pro corvo, entendeu? Pra gente poder matar o corvo. Mas, como a gente poderia carregar de novo. Então, de boa. Na lagoa. Matamos o Buck Granny. E bora lá matar o Corvo Granny. Agora o Piclis deu pra se lomber, gente. Vocês devem tá ouvindo aí os rosninhos dele. Ó, logo ela vem pra cá. Logo, logo ela vem pra cá. E aí... A gente... Gente... Até que demorou, né? Tá ouvindo, gente? Ele tá super ofegante. Ó, que eu dei um passeio rapidinho com ele. Beleza. Sai, meu Deus do céu. Sai, bando de Granny congelada. Eu vou jogar isso aqui. Mas não vou até o final. Que eu quero trazer agora pra cá. A almofada de gelo. Então... Vou deixar aqui bem na sagacidade, ó. Que daqui a pouco ela vem. E pegar o controle, ok? Bora. A gente vai trocar esse controle pela chave de fenda lá embaixo. E é agora. Vamos lá, vamos lá. Acho que ainda não dá tempo de pegar a chave de fenda, não, gente. Não, acho que dá. Você... Bem ousada, hein? Quinze segundos pra gente voltar. Será que vai dar, galera? Ai, meu pai. Ai, meu pai. Ok. Vamos lá. Ah, não acredito. Agora já era. Agora já era. Tava indo tudo muito bem. A gente conseguiu o pauzinho. Conseguimos o controle que vai nos dar o alicate. Ou seja, já temos dois itens do esgoto. Só que agora... Foi tudo lascado, né? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Porque minha ideia... É voltar lá pra minha almofada de gelo. Mas não sei se a Granny vai permitir isso. Mas vamos lá. Lembrando que na vida dois, normalmente a Granny... Ela começa a abrir todas as portas. Então... O ideal é esperar um pouquinho. Não se afobar. Ok? Parece que ela não vem. Tendo a certeza que ela não vem... Aí sim... Ponto. A gente joga aqui. Vai, 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 vai. Meu pai do céu, Gachá. Opa! Eu vou esperar mais um pouco, gente. Porque a gente vai acabar fazendo barulho ali na almofada de gelo, né? Bom, parece que ela não tá vindo. Então vamos devagar. Olha... Vou só dar o giro aqui. Tava bom demais pra ser verdade, gente. Foi quase, cara. Foi por muito pouco. Foi por muito pouco. Eu tava com a armadilha de gelo na mão. Não sei qual barulho que ela ouviu. Porque eu não fiz barulho ali. Mas enfim, vamos lá. Eu vou seguir com a mesma tática. Que eu não quero trancar ela na sauna pra voltar. Ai, vai dar um trabalho. Eu acho que eu vou seguir com essa tática aqui. Vamos lá. Ok. Ok. E ok. Beleza. Vamos esperar um pouquinho. Porque a gente fez barulho ali. Pode ter sido isso que aconteceu. Ela pode ter visto a gente, né? Gente, eu jurava que eu já tinha jogado pauzinho lá embaixo. Joguei, não. Ah lá, ó. Tá vendo? Tá vindo pra cá. Vamos jogar pra ela vir pra cá? Porque a gente precisa ir pra lá. Então a gente não pode deixar ela ir pra lá. Vamos esperar. Beleza. Era justamente o que eu queria. Agora a gente pega aqui. Agora não tem erro. Vamos lá, galera. Eu vou... Como só é 15 segundos... Eu vou deixar essa almofada já na sagacidade de novo. Pra casa ela... Gente, tá muito bugada essa armadilha, hein? Tô presa dentro dela. Olha lá, ó. Vai pra lá. Eita, que deu ruim. Olha só. Olha só que lascado. Ok, vamos. Vamos, vamos, vamos. Beleza. Gente, é muito rápido, cara. Vai se lascar. Ok. Temos 15 segundos pra voltar. E depois a gente tem que atirar esse pauzinho e essa chavinha lá no local. Olha lá, esse bug tá me prejudicando, hein? Eu vou colocar a almofada aqui, gente, pra facilitar. Aí a gente vai jogar o pauzinho e pegar o livro. Beleza, galera? Não vai ser fácil. Porque pegar o livro e voltar é normalmente bem difícil. Nem vi onde eu joguei meu pauzinho. Aí pega aqui o livro, volto. Ai, gente, nem vi onde foi parar esse pauzinho. Ah, já vi, tá bem no meio. E aí a gente já entra aqui, ó. Ela vai vir por causa do barulho do livro. Eu vou esperar um pouco. E vamos lá, gente. Essa tática da almofada de gelo, pra mim, é a tática mais fácil pra vencer o extremo, né? Eu fiz uma pesquisa e eu vi que... Eu vi, não, né? Eu li que o developer criou o extremo pra poucas pessoas conseguirem vencer. Então, realmente, gente, muito difícil, né? Ó, vou colocar o livro. E já vou pegar aqui pra gente poder pegar a chavinha, ok? Pegar a chavinha que tá ali. Vai, querida. Ok. Pegar a chavinha que a gente deixou aqui pra gente poder jogar lá embaixo. E aí a gente volta de novo pra poder pegar a chave do esgoto. Eita, caiu? Acho que foi, hein? Ó, ela quebrou, já deu ruim, hein? Agora... Meu Deus, joguei muito longe. Mas deu certo. Deu certo. Vamos ver se a chave do esgoto já está aqui. A Angelina acabou de jogar ela aqui. A gente vem... Joga ela aqui. E volta pra nossa almofada de gelo, que agora eu vou levar pra garagem pra facilitar a nossa vida. Só bora. Gente, é braço, é tudo. Cruz credo. Já vou ficar aqui na sagacidade. Pra gente ir pra garagem agora, galera. Meu Deus, que ela não caiu. Eita, que eu quase congelei junto com ela, gente. Fui muito rápido. Quinze segundos. E agora... Os nossos itens já estão todos aqui embaixo. Então, a gente depende da nossa sorte e da Angelina, né? Vamos lá. Primeiro, a gente vai abrir o esgoto. Tá demorando ela, né, gente? Primeiro... Eita, que bati de cara na parede! Primeira coisa, e a gente tem bastante tempo pra isso, é abrir o esgoto. Esgoto aberto. A gente volta... Pra poder pegar aqui a Freezy Trap novamente. E aí a gente vai abrir pra pegar o alicate, beleza, galera? Tem que ver onde eu deixei esse controle. Bem querida. Gente, eu não sei o barulho que ela ouve eu fazendo. Porque da almofada de gelo não é, porque... Foi muito rápido... Ali que eu coisei. Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. São poucos segundos, gente. Será que vai dar tempo? Vamos, 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 vamos. Ela já sumiu. Ela já deve estar vindo. Pronto. Aí agora eu vou jogar a chavinha. E depois a gente mergulha com o pauzinho. Aí tudo bem, chegamos no esgoto e vamos encontrar o filho da Granny. Gente, ele já tá aqui, né? Mas eu acho que ele tá no esgoto também. Pauzinho. Ai, era chavinha. O pauzinho é tão difícil de jogar. Mas deu, deu, deu. Eita, lelê do céu. Voltei. Peguei. Peguei. E agora a gente vai com a chavinha na mão e já mergulha no esgoto. Gente, ela vem muito rápida. É bizarro como ela é rápida no extremo. Mas, pelo menos assim, a Granny, a gente consegue enrolar. A Angeline não tem como enrolar. Será que o pauzinho caiu? Caiu. Beleza. A Angeline não tem como enrolar, porque a gente não consegue fazer barulho. O extremo é muito escuro. Então, assim, é muito difícil da gente ver onde ela tá. Bora. Vai, gente. Cai, gente. Bora. Vamos lá. Normalmente, o primeiro item, a gente até consegue colocar de boa na lagoa. Vamos ver. Passou. Ó o filho da Granny no extremo. Agora foi pra direita ou foi pra esquerda? Foi pra lá. Foi pra lá. Beleza. Acho que dá tempo da gente voltar. Eu me perdi. Eu me perdi. Ai, não dá. Ai, gente. Sinceramente. Eu achei que ia dar tempo da gente voltar. Só que eu me perdi. Igual uma trouxa que sou. Minha nossa senhora. Eu não sei nem o que eu vou fazer pra poder ir pra... Será que eu consigo correr? Bom, vamos lá. Tô pensando aqui. Será que eu consigo correr pro... Pro coisa ou ela me pega antes? Enfim. Primeira coisa, agachar aqui. E ver se ela tá vindo. Parece que não. Fechamos. E... Eu tô pensando aqui o caminho que eu vou fazer pra ela não me pegar. Eu acho que eu já sei. Vem, querida. Ok. Vou fazer por aqui, ó. Que aqui a gente não faz barulho. Beleza. Aí tudo bem. A gente já tá aqui dentro. Ok, vamos lá. Tô nervosa. Vocês viram que o filho da Granny tá aqui. Vamos ver. Vamos ver. O pior é se tiver spawnada aquela chave que eu já tinha deixado praticamente dentro do esgoto, né? Não tô vendo nada aqui. Não tô vendo nada aqui, nem nada aqui. Então vou deixar esse pauzinho aqui e já vou pegar o alicate. Ela não tava por ali, né, gente? Vamos ganhar tempo. Temos dois itens pra levar e eu acho que a chave tá lá, aguardando a gente. Não tô vendo patinho. Opa. Eu ouvi umas patas. Não vi, mas ouvi. A gente não pode arriscar, gente. Porque aqui a Angelina é a velocidade da luz. Ela não tá. Pra cá. Uou! Da onde ela veio? Pra você ver, gente. Tava tudo escuro. Eu não vi. É muito doido isso, galera. É muito doido. Porque ela é muito rápida. Olha lá, ó. Vamos ver se ela vai subir. Ela tá subindo. Tá subindo, subiu. Não dá tempo da gente voltar. Então... Que bom. Nossa chave tá aqui. A gente vai esperar... A Angeline que subiu, né? Provavelmente, creio eu, que ela venha pra cá. Mas ela pode vir pra cá também. Falta só o nosso pauzinho. Tô com medo, hein? Ai, meu Deus. 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 Ai, minha Nossa Senhora. Onde ela tá? Vocês viram? Ai, minha Nossa Senhora. Foi muita sorte. Porque eu quase pisei nela. Meu pai do céu. Foi por muito pouco. Vamos ver se ela tá... Pra onde ela tá indo, gente. Ai, meu Deus. Que ela tá ali. Gente, ela voltou. Ó, ela tá aqui. A patinha dela tá aqui. Eu acho que ela vai voltar de novo. Vamos esperar. Olha lá, ó. Vamos ver pra onde vai agora. Bem devagar. Eu acho que ela foi pro lado esquerdo, hein? Vamos devagarzinho por aqui. Ela foi pra lá. Beleza. Eu acho que... Ai, meu Deus. Eu só entrou. Fiquei nervosa. Gente, eu fiquei nervosa. Fiquei... Olha só. Meu pai do céu. Mas vencemos, galera. E sim. Vencemos o extremo da Granny. Olha o Bucky aí, galera. Olha o Bucky, olha o Bucky, olha o Bucky. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho e... Nos vemos no próximo game.